Meus amigos e minhas amigas, a pedido dos trabalhadores e dos empregadores, votei pela derrubada do veto 26, que trata da desonegação da folha de pagamento. Votei consciente que essa era uma vontade dos dois setores, mas tenho que fazer um alerta. Se não colocarem outra fonte de financiamento, como, por exemplo, a taxação das grandes fortunas, heranças, lucros e dividendos, a Previdência Pública poderá quebrar. A desonegação da folha de pagamento beneficia diversos setores da economia com a redução de contribuições previdenciárias. Em lugar de pagar 20% sobre o total da folha, as empresas vão pagar somente de 1 a, no máximo, 4,5% sobre faturamento. Em 2020, o total de renúncias fiscais alcançarão o total de 321 bilhões, 4,5% do PIB. Desse total, 13,7 bilhões correspondem à desonegação da folha de pagamento, 71,8 bilhões ao síndrome nacional, além de outros 26,7 bilhões para as entidades beneficentes de assistência social. O Tribunal de Contas da União aponta que não estão comprovados os benefícios para a sociedade com os elevados gastos tributários e renúncias fiscais existentes, como a desonegação da folha. O IPEA diz que a desonegação da folha de salário não foi capaz de gerar impacto necessário sobre a criação de empregos. A elevada desonegação fortalece a tese de que a Previdência é deficitária e a Seguridade Social insustentável, o que tem sustentado também medidas para as suas reformas, privatização ou implantação, como o que é o governo, do regime de capitalização, sem a realização de um estudo que demonstre as vantagens da desonegação, a sua manutenção como está é até incondicional, sem sustentação do ponto de vista fiscal e social. É fundamental que o Congresso realize a discussão desse tema na apreciação da reforma tributária. Reforma tributária já solidária, progressiva e justa. Lamento muito que o Congresso tenha mantido o veto 13, que ampliava o auxílio emergencial para mais de 15 milhões de trabalhadores de diferentes categorias. Outra péssima notícia é que o seguro-desemprego para os trabalhadores demitidos durante a pandemia do Covid-19 não será prorrogado, o que eu apresentei, inclusive um projeto nesse sentido. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o Brasil terá dias difíceis pela frente. O desemprego pode chegar a 15%. Os preços do alimento, do gás, da luz, com motivos, estão altíssimos. A inflação é uma realidade. Já se fala em campanha pela caixinha. São 70 milhões de pessoas vivendo na pobreza, na extrema pobreza. O país está pagado, não cresce, não cria emprego. Tentam, com essas medidas, sair da Previdência Pública para a capitalização e ainda privatizar o SUS. Precisamos mudar, voltar a olhar para a população que está sofrendo e muito. Precisamos olhar para os mais necessitados. Termino ainda falando do veto 13, que foi mantido. Ali iria beneficiar agricultores, quebradores de coco, motoristas, pessoas idosas, pescadores e tantas outras categorias e tantas outras categorias chamadas vulneráveis. Infelizmente, o veto 13 foi mantido. Com isso, aquele acordo que tínhamos feito, Câmara e Senado, e todo mundo votado favorável, discutindo com o governo, foi por precipício abaixo. E esse setor tão vulnerável, esses setores tão vulneráveis, foram prejudicados. Lamentável vermos a manutenção do veto que ia ampliar o auxílio de emergência. E aí E aí E aí Obrigado.